Esse menino sumerge é problema, Juliano. Deixa o sabão pra mais tarde. O foco agora é tirar esse garoto daqui. Delegado. Eu tô. Juliano. Alfredo. Ronaldo me ligou avisando o ocorrido. Já liguei pra um bom advogado, mas resolvi vir pessoalmente. Muito obrigado, Alfredo. É muito bom ter amigos. Como não houve feridos, nem danos materiais, e considerando que eles são réus primários, eu decidi soltar os garotos sob fiança. Obrigado, delegado. Nós já fizemos o pagamento. Mas eles ainda serão indiciados pelo crime de dano ao patrimônio público. E em casos como esse, eles podem ficar detidos de um a seis meses, ou se o juiz decidir, pagar uma multa. Doutor, nós iremos resolver da melhor maneira possível. Eu agradeço. Perfeitamente.